Música Mônica Carvalho, professora do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da Universidade Federal da Paraíba, obteve o segundo lugar no ranking de autores de obras de cunho científico da editora holandesa Eusevier e integrou o top 3 de autores de publicações científicas do Brasil com contribuições relevantes para um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. A ideia por trás disso é, com certeza, aumentar a visibilidade da contribuição que a gente pode dar, enquanto universidade brasileira, aos ODS. Então, eu fiquei super satisfeita de ver tanto o meu nome como o da UFPD, porque a gente que é professor, pesquisador, sabe que já é difícil fazer pesquisa no Brasil, ainda mais no Nordeste, e para mim é mais do que uma vitória pessoal, uma vitória coletiva, porque eu não cheguei aqui sozinha, ninguém faz ciência só. Então, alcançar esse patamar, para mim, é um reconhecimento bem importante. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, compõem uma agenda mundial adotada em setembro de 2015, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Tal agenda é composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. Trata-se de um pacto global que aborda questões de desenvolvimento social e econômico divididas em cinco grandes áreas, pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. As pesquisas da professora da UFPB são focadas no objetivo de número 12. O ODS-12 está relacionado a consumo e produção sustentável, ou seja, garantir padrões de consumo e de produção responsáveis. Então, dentro desse super objetivo, tem várias metas que são traçadas até 2030. Então, eu vou citar algumas aqui que têm mais a ver com o nosso, talvez, dia a dia, né? Vamos dizer assim. Primeiro, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente de recursos naturais, né? Porque, vê só, se você utiliza menos ou melhor os recursos naturais ou energéticos, você paga menos, porque está consumindo menos, e acaba poluindo menos, né? Então, é um círculo que se fecha. Também tem como meta, né? A redução de emissão de poluentes e garantir que as pessoas, né? Em todos os lugares, tenha informação relevante, né? E conscientização para esse desenvolvimento sustentável, né? Então, isso é super importante para o Brasil, né? Que é um país em desenvolvimento, né? Para fortalecer as capacidades científicas e tecnológicas, né? Para aumentar, para mudar os padrões de consumo e de produção para níveis mais sustentáveis. Então, é uma pesquisa que desperta muito interesse das pessoas. Porque todo mundo tem curiosidade de saber qual é o impacto energético, ambiental, não só de grandes fábricas ou de processos industriais, mas também de uma atitude tua, do dia a dia, né? Então, a gente já viu, né? Várias calculadoras que dizem, ah, se você comer um quilo de carne, você está emitindo tanto, né? Uma pegada ecológica, ou quando você consome um litro de vinho. Mas isso aí pode ser trazido para a nossa realidade, não só quando a gente vai comprar um ar-condicionado, que tem etiqueta já, né? Energética, né? Que diz o nível de eficiência, mas num supermercado que você vai poder escolher, além do preço, né? Vai ter uma etiqueta aí com um preço, vamos dizer assim, um preço, uma etiqueta ecológica, né? Ambiental. Então, eu acho que a educação, nesse sentido, energética e ambiental, ela consegue modificar as atitudes e os comportamentos, né? No sentido de uma conscientização, de uma consciência ambiental, né? Que pode fazer toda a diferença. Mônica Carvalho acredita que a conquista é mais um passo da UFPB em direção à excelência, consolidando a qualidade dos programas de pós-graduação e das pesquisas desenvolvidas pela instituição. Ela revela como surgiu o interesse pessoal pela área da pesquisa científica, o que, para a professora, representa um instrumento de transformação. O meu pai era professor universitário, né? E eu sempre via o bom relacionamento que ele tinha com os alunos e como ele era encantado com a pesquisa. E eu vi que muita gente se influenciava pelo que ele fazia, né? Pela atitude que ele tinha e o pessoal via ele como, assim, uma figura, talvez não paterna, mas um tio ou um irmão mais velho. E eu achei que eu poderia fazer a diferença também, né? Então, a pesquisa científica, além de ter esse produto, né? De entregar um artigo ou uma patente, né? Ou um produto tangível, também tem isso de formar, né? O pesquisador júnior, né? Vamos dizer assim, o aluno que pode ser de graduação ou de pós-graduação. Então, desde cedo, desde a graduação, eu me interessei por essa parte de pesquisa, né? E aí, quando eu terminei o doutorado, que passei no concurso aqui, decidi que também, além do ensino, ia seguir com a pesquisa.